Aê família, levanta uma mãozinha pra vibes, por favor. Aê, a energia pros bileks, por favor. Aê, espacinho ó. Batalha dos estudantes, todo mundo ama. Eita caralho, eita de escrama. Batalha dos estudantes, a mais brava da cidade. Só dá paz de qualidade, só dá paz de qualidade. Oh, 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 oh! Você ganhando empopar, não pediu pra começar, porque rimando cê não é verdadeiro. Se isso fosse uma guerra de folateiro, você sabe que cê ia morrer primeiro. Porque você pediu pra eu começar, sabe que agora que eu te mato nem meu filho. Porque pedi o componente começar primeiro, então vou ser o primeiro na sua cara tirar o gatilho E aí o que que você vai fazer? Mexeu seus lábios, eu vi que você ia rimar Caralho, você criou a batalha, a própria reggae você mesmo não sabe interpretar Por que tá debochando o peixe? Na moral, tá em estrutura Pro MC do seu nível, apresentador do seu nível, eu esperava um pouco mais de postura É que eu não aguento, eu tô fazendo isso pra puxar grito, por isso meu mano eu já me irrito Pode ter certeza meu amigo, você não é autentificado, por isso que o peixe não autentifico E olha só meu mano, por isso que você tá bem, você quer falar de floresta? Pode ter certeza na rima que é verdadeira, logo você que tá com brócolis e cabatada é berinjela fatiada na orelha Caralho, amigão, por isso meu mano eu mostro que eu tenho dom Fazendo nessa pita muito louca meu mano, que eu tô mostrando pisando no caldeirão Nessa pita mano, que eu tô nessa sessão, eu tô descalço mano perante a multidão Você fala mano, que eu sou organizador e confiei, ninguém pediu sua opinião Aê família, vocês ouviram as rimas, certo? Aê, por ordem de rima, quem gostou das rimas do nele faz muito barulho Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de peixe Certo, peixe 1 a 0 e tudo que vai Volta! O bagulho tem que gritar, tem que fazer vibe, família, fala meu mano Solta o bicho Aê, só que a mamãe aí, levanta uma mão por favor, por favor Olha como o celular tá quente, coloca a mão aqui ó Ó aqui ó Não me julgou O que é queimou mano? Ela escondia essa bruna, ela caiu gatilha Derruba o guardinha, ajuda o ambulante O que vocês querem ver? S anche! Derruba o guardinha, ajuda o ambulante O que vocês querem ver? S anche! Você reclamou, mano, que eu debochei Mostro pra você, meu mano, que é surreal Só que você debochou também É igual quem fala madria do monarque e faz igual Olha só, meu mano, por isso você não tá bem Mostro pra você, meu mano, que eu chego aqui e não fascina Cê quer passar de vazão, já que o papo é de flow Não é podcast e o flow feste te ensina Suave, amigo, pode ter certeza Eu mostro pra você, meu mano, que cê se pudeu Eu não tô rimando bem, cê também não rimou Eu não sei quem rimou mal Se foi você ou se foi eu, quem rimou pior Mas agora nós vamos ver Nessa fita pra absorver Eu te dei uns quatro ataques pra você responder Só não quero rir, essas merda clichê Falora do monarque e faz igual Ô peixe, faz foder Você que tá com a camisa da Alemanha Quem tá fechando com o nazista é você Cê sabe que aqui eu tô tranquilão Deixa que o flow, o peixe te ensina Pode pá, cê perdeu pro igão Porque eu sou... Respondi os dois Caralho, cuzão Eu não deixo pra depois Por isso que agora eu vou mandar uma clichê Porque eu posso que eu sou verdadeiro Perdi o primeiro e ganhei o segundo E amasse o pé lá no terceiro 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 Aê Meris começa, peixe em resposta E o bagulho é o seguinte Quem que é terceiro grita SANGUE! SANGUE!!! Vamos ver o seguinte, vamos transmitir vibe pros moleques, certo? Ai caralho, ai caralho, ai caralho, meu caldeiro é um porra Aê, 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 situamos essa cultura de improvisação, barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão Camarada, você que deu pé na quebrada e agora eu te mato que eu tô tranquilão Você quer camisa da Alemanha e eu sou lá do fundão Porque eu lembro de 2014, 7 a 1 lá no Mineirão Só que hoje o Brasil tem o vinho e malvadeza e a vingança vai ser no caldeirão É por causa da camisa, meu mano, que eu fecho com o nazista Ao contrário de você que mora no Brasil, você esqueceu que o presidente do seu país é fascista Então não amassigo nada, pode ter certeza, meu mano, que eu tô aqui no proceder Dá o gole pra esse cara que hoje é preso e nessa filha você vai dar pt Não quero ser uma bebida não, amigão Por isso que eu provo que você é o arrombado Ele é um milico safado, você é polícia, tudo farinha do mesmo saco Ou não, agora você vai negar Próxima vez que você pisar no meu pé Todos os dentes da sua boca eu vou arrancar Não vai não, ô seu arrombado Mostro pra você, meu mano, que eu chego aqui, eu não sou islâmico Eu não sou PM, mas eu sou filho de um pai mecânico Pode ter certeza, meu amigão Mostro pra você, meu mano, que eu tô na sessão Pisa lá no buracão e fala de novo essas merda pra você parar no buscadão Parabéns, o seu pai é mecânico Na minha frente você não é terror nenhum Eu também sou filho, ah não, esqueci que eu não tenho pai nenhum Eu tenho mais uma, você é leve pra uma cura Por isso que eu mato que animar é louca Eu vou arrancar todos os seus dentes Você esqueceu que peixe morre pela boca É, só pra você, você é de sempre a pontinha Nessa vida eu tô na linha Pode ir ver, amiguinho E aí, pode ser? Tá rastrando mais E mais um, três, dois, um Eu vou E aí, pode ir ver, amiguinho Mostro pra você, meu mano, que você é meu freguês Da hora que você não tem pai Só não vai ramelar na sua vez Tá ligado, mano, por isso que eu tô bem Mostro pra você, meu mano, que eu sou verdadeiro Mano, esses bagulhos de criticar quem tem pai e quem não tem pai, mano Isso é coisa de pioneiro Aê, família, vocês ouviram as rimas, certo? Vamos fazer barulho pro moleque aí, de verdade Aê, o bagulho é o seguinte Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Nery faz muito barulho E aí, de barulhos pra quem gostou das rimas de peixe Aê, aê, uma palavra Aê, aê, uma palavra